Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo da capa de liquidificador modelo Marilene. Esse modelo foi um modelo que fez bastante sucesso aqui no meu canal e muita gente pediu pra mim regravar essa videoaula. Então hoje eu venho trazendo ela aqui completinha pra vocês. Regravei essa videoaula com o maior carinho e eu espero também que vocês possam confeccionar e que vocês possam vender bastante dessa capa de liquidificador. É um modelo fácil e durante a videoaula eu passei pra vocês como é que vocês podem aumentar ela, diminuir. Se vocês quiserem aí eu passei todas essas informações durante a aula. Eu vou passar pra vocês o peso que ela ficou e em seguida eu já passo aqui o tamanho certinho que ela ficou aqui no meu ponto. E essa minha capa ficou com o peso de 417 gramas. Lembrando pessoal que aqui ela já tá completinha, já com a flor aplicada. Então esse aqui é o peso total da peça, 417 gramas de barbano. Vocês viram aí o peso que ficou dessa capa? Agora eu vou passar pra vocês o tamanho dela. Essa capa de liquidificador de comprimento ou dessa pontinha até aqui o finalzinho ela ficou pessoal com 39 cm de comprimento. Essa parte aqui de cima eu não tô medindo ela porque aqui é a parte, né, da tampa do liquidificador. Então eu tô medindo aqui somente o comprimento da peça. E de largura ela ficou aqui com 27 cm de largura. 27 cm de largura. A parte da sainha ela ficou aqui com o tamanho de... O tamanho não, né? A largura de 34 cm de largura. Mas se vocês quiserem tá aumentando essa peça eu expliquei na aula como é que vocês podem fazer ela maior do que essa aqui minha. Antes de eu passar pra vocês os materiais que a gente vai precisar pra confeccionar essa capa. Eu quero convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias e a você que é novo aqui no meu canal, pra você que tá chegando agora, seja muito, muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. Vou passar agora pra vocês os materiais que eu te usei. E pessoal, se vocês quiserem confeccionar as outras peças desse jogo, aqui no canal já tem várias peças gravadas aí pra vocês. E o link das outras peças eu vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês que quiserem montar aí um lindo kit de cozinha. Pra nossa vídeo aula de hoje eu vou estar utilizando os barbantes de crochete, todos eles ordem 6. Pessoal, aqui eu utilizei o barbante bege da crochete número 6, que é esse bege aqui maravilhoso. Utilizei também o vermelho da crochete e aqui também eu utilizei o vermelho e bordô dos multicores pra fazer a aplicação aqui. Eu utilizei o vermelho e bordô e eu utilizei o verde folha. Pessoal, aqui também a gente vai precisar de uma flor dessa pronta pra gente fazer a aplicação na nossa peça. Como essa flor aqui eu já tenho o passo a passo dela aqui no canal, eu vou deixar pra vocês o link dela fixado no primeiro comentário. Pra vocês irem lá confeccionar, depois vocês voltam aqui pro passo a passo de novo. A gente vai precisar de uma flor dessa pronta, a gente vai precisar também de dois botões desse aqui, ó. Mas se vocês quiserem estar utilizando outro tipo de aplicação também não tem problema. O meu vou fazer essa aplicação aqui, ó. Vou utilizar também dois botões desse aqui. E vou precisar também de quatro folhinhas dessa pra fazer a aplicação. Numa única videoaula vocês vão encontrar todos esses passo a passo. Vocês vão encontrar o passo a passo da flor, das folhinhas e do botão. Eu gravei pra vocês em uma única aula todas essas aplicações aqui. Então, vocês vão lá nessa aula que tá fixada no primeiro comentário, faz essas aplicações e depois vocês voltam aqui pro passo a passo de novo. E eu também vou deixar aqui, ó, nesse caso, só pra vocês clicar e lá conferir. Passando aqui no Cartes, eu vou deixar pra vocês o link do vídeo. Também vou deixar na descrição do vídeo pra vocês encontrar com mais facilidade. Então, uma flor, duas pétalas e quatro folhas. Aqui nessa flor eu disse a pérola número 8. Eu também vou precisar de mais duas pérola dessa daqui, número 8. Depois vocês vão ver, é pra colocar no cordãozinho de amarrar ali na capa. Então, eu vou precisar de duas pérola número 8 também. Mas é opção, pessoal. Se vocês não quiserem colocar, não tem problema. Vou precisar também de uma agulha 3,5mm e uma tesourinha pra fazer os arremates da minha peça. Se vocês também quiserem comprar esses barbantes da crochética direto da fábrica, eu vou deixar pra vocês todos os contatos da fábrica na descrição do vídeo. Eu agradeço de coração a todos vocês que entraram em contato com a crochética e dizer que viu aqui no meu canal. Vou ficar muito, muito feliz e agradecida também. Lembrando que lá na fábrica vocês encontram vários produtos. Eles produzem barbante, produzem o fio mágico, eles produzem também o fio franja, vários outros fios, pessoal. E o barbante, eles têm barbante número 4, número 6 e número 8. E agradeço de coração a todos que entraram em contato com eles e dizer que viu aqui no meu canal. Todos os contatos da fábrica tá na descrição do vídeo. Agora, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Vamos iniciar aqui a nossa videoaula de hoje. Eu vou começar, pessoal, fazendo um anel mágico. Mas se vocês não souber fazer esse anel mágico, não tem problema. Vocês podem começar com 5 correntinhas. Depois, volto na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Olha só, para fazer aqui o anel mágico, eu vou pegar aqui o meu fio e trago ele assim, ó. Passo ele aqui. Agora, eu venho com minha agulha aqui por baixo desse fio e puxo aqui essa laçadinha. Já posso soltar aqui a minha linha. E aqui, pessoal, já vou subir uma correntinha, duas e três correntinhas. Vou puxar aqui um pouquinho para fechar essa laçadinha aqui, ó. Então, aqui eu já fiz três correntinhas. Vou voltar aqui dentro desse espacinho, faço mais um ponto alto. Volto aqui, faço mais um ponto alto. E aqui, pessoal, vou fazer um total de 17 pontos altos. Como eu já tinha três correntinhas, eu vou ficar com 18 pontos altos dentro do mesmo anel mágico. Dentro da mesma laçadinha, vou fazer mais 17 pontos altos. Aí, eu já tenho as três correntinhas. E contando com as três correntinhas, eu formo 18 pontos altos. Vou concluir aqui e já volto. Fiz aqui os 18 pontos altos. Contando aqui essas três correntinhas como um ponto alto. Então, eu começo a contar essas três correntinhas como um ponto alto. E no total, eu fiz 18 pontos altos. Aqui, agora, eu vou puxar aqui essa laçadinha para fechar esse fio e não desmanchar, ó. Puxa aqui para fechar aqui esse miolinho, ó. Agora, eu venho aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui, ó. Nessa primeira correntinha da terceira correntinha aqui que a gente subiu. Eu venho, puxo aqui o meu fio e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui, pessoal, três correntinhas. Laço a agulha e volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Voltei no mesmo lugar e fiz um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço a agulha, volto no mesmo lugar e vou fazer aqui dois pontos altos no mesmo lugar, pessoal. Um, volto no mesmo lugar e faço mais um. Então, aqui eu fiz um lequinho. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntinhas. Puro um, dois pontos de base, vou pular dois pontos, venho aqui no terceiro e faço um lequezinho. De dois pontos altos juntos no mesmo lugar, ó. Dois pontos altos juntos no mesmo lugar, duas correntinhas. Volto no mesmo espacinho e faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Puro um, dois pontos, venho aqui no terceiro e vou concluir mais um lequinho igual esses que eu tô fazendo. Dois pontos altos, duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Uma e duas correntinhas. Pulo dois pontos de base, um, dois. Venho aqui no terceiro e aqui eu faço dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Pulo um, dois pontos altos, venho aqui no terceiro e aqui eu faço mais um lequinho. Dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos juntos. Desse jeitinho, pessoal. Faço duas correntinhas de novo. Pulo dois pontos de base, um, dois. Venho aqui no terceiro ponto. E aqui eu faço mais um lequinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Aí eu venho aqui e vou contar um, dois, três. Nessa terceira correntinha eu prendo com um ponto baixíssimo. E aqui, pessoal, a gente ficou com seis leque. Seis leque de dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Entre um lequinho e outro eu separo com duas correntinhas. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco e seis lequinho. Pra fazer essa próxima carreira é muito fácil. A gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar dentro desse lequinho. Então, aqui nesse ponto alto à frente eu faço um ponto baixíssimo. E aqui, ó, dentro desse leque eu também faço um ponto baixíssimo. Agora aqui, pessoal, que eu cheguei dentro do leque eu vou subir três correntinhas. Volto aqui e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu formei mais dois pontos altos. Porque essas correntinhas aqui, sempre que eu subir três correntinhas eu já conto elas como se fosse um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e vou fazer dois pontos altos. Uma e duas correntinhas. Nesse espaço aqui das duas correntinhas eu venho e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, ó, dentro do leque eu vou vir e vou fazer mais um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Aqui no espaço de duas correntinhas eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Dentro do leque eu faço mais um leque. Dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Eu vou trabalhar desse jeito por toda a volta. Leque dentro de leque. Terminando eu faço duas correntinhas. No espaço das duas correntinhas eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas e passo pro próximo leque e faço mais um leque. Então, vou concluir essa volta e chegando no finalzinho eu volto com vocês. Terminei toda a volta. Cheguei aqui no finalzinho eu já aprendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Desse jeito. Cheguei dentro do leque aqui eu já subo três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos. Aqui eu formo aqui, ó, mais um lequinho. Dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho aqui, ó, dessas duas correntinhas eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse espaço aqui das duas correntinhas da carreira anterior eu faço outro ponto alto. Duas correntinhas. Dentro do leque eu vou fazer mais um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Formando aqui um lequinho. Duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto, ó. No espaço das duas correntinhas. Duas correntinhas. Nesse espaço aqui, ó, das duas correntinhas eu faço outro ponto alto. Duas correntinhas. Dentro do leque eu vou fazer mais um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Eu vou trabalhar desse jeito por toda a volta. E nesses espaços aqui de duas correntinhas eu faço um ponto alto, ó. E de um ponto alto para o outro é duas correntinhas de separação. Então, vou concluir essa minha carreira e já volto com vocês. Finalizei toda a carreira. Agora, vamos para a quarta carreira aqui de lequinho. Que no caso é a quinta carreira eu contando a partir dessa primeira. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Chegando aqui no leque eu vou subir três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espaço aqui, ó, dessas duas correntinhas eu venho e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse espaço aqui, ó, dessas duas correntinhas eu venho e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho das duas correntinhas eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui no leque e aqui eu vou repetir fazendo mais um leque. Dois pontos altos no mesmo lugar, duas correntinhas e volto no mesmo espacinho e faço mais dois pontos altos. Reparem, pessoal, que aqui a gente vai aumentando esses pontos altos aqui, ó. No primeiro aqui eu fiz só de um leque para o outro sem nenhum ponto alto. Nessa segunda carreira aqui do leque eu fiz esse ponto alto. Nessa próxima eu fiz dois pontos altos, nessa carreira aqui eu tô fazendo três pontos altos. Então, aqui a gente vai aumentando agora esses pontinhos altos aqui. Vocês espaçam, eu faço duas correntinhas, ó. No espaço das duas correntinhas eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, nesse espacinho de duas correntinhas eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, nesse espacinho eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, dentro do leque eu vou fazer mais um leque. Dois pontos altos no mesmo lugar, duas correntinhas, eu volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. E eu vou trabalhar desse jeito por toda a nossa volta. Quando eu chegar para finalizar a carreira eu volto com vocês. Do jeito que eu fiz aqui, pessoal, vocês vão fazer aqui nos outros espacinhos do mesmo jeitinho. Trabalhei aqui, pessoal, por toda a carreira. Fiz exatamente igual eu falei para vocês. E aqui a gente trabalhou a quinta volta, contando a partir dessa primeira carreira. Pessoal, aqui, desse tamanho, no meu liquidificador, tá uma maravilha. Desse tamanho aqui tá ótimo. Se vocês quiserem estar aumentando mais essa parte aqui de cima, vocês podem continuar fazendo mais carreiras desse jeito aqui. Aqui o meu tá desse jeito, ficou num tamanho muito bom. Vou passar para vocês agora o tamanho que ficou, peraí. Aqui o meu, pessoal, eu vou medir a pontinha do leque, né? A outra pontinha. Então, olha, ficou com 17 centímetros. Desse tamanho aqui no meu liquidificador tá ótimo. Eu já fiz aqui várias encomendas desse tamanho e todos deu super sexto. Todas as encomendas que eu fiz deu sexto. É um tamanho padrão que eu uso aqui para os meus liquidificadores, né? Para as encomendas que eu pego. E, pessoal, aqui, se vocês quiserem estar aumentando, vocês podem continuar fazendo mais uma carreira de lequinho. Aqui eu fiz só quatro carreiras de leque. Aí, para vocês aumentarem, vocês podem fazer mais uma, tornando aí cinco carreiras. O meu desse jeito tá ótimo. Eu vou fazer aqui uma carreira toda de ponto alto fechado agora. Eu vou subir uma, duas e três correntinhas. Laço a agulha em cima deste ponto alto da frente e eu já faço um ponto alto pra ele. Dentro de todos os leques, pessoal, todos os leques, dentro desses lequinhos, a gente vai fazer apenas um ponto alto. Então, vem aqui e faço um ponto alto. Nesse segundo ponto aqui do leque, eu faço um ponto alto. Nesse próximo ponto, eu faço um ponto alto. Onde eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Em cima deste ponto alto, eu faço um ponto alto pra ele. No espaço aqui de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Onde eu tenho duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima deste ponto alto, um ponto alto pra ele. Nesse espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Cheguei aqui no leque, em cima do primeiro ponto do leque eu faço um ponto alto, no segundo eu faço um ponto alto, dentro do leque eu faço apenas um ponto alto, em todos os leques, pessoal. Em cima deste ponto alto um ponto alto, no próximo um ponto alto, onde eu tenho duas correntinhas eu faço dois pontos altos. Nesse ponto alto eu faço um ponto alto pra ele, no espaço de duas correntinhas eu faço dois pontos altos. Em cima deste ponto alto eu faço um ponto alto pra ele, no espaço de duas correntinhas eu faço dois pontos altos. Em cima deste ponto alto eu faço um ponto alto, no espaço de duas correntinhas eu faço dois pontos altos. Em cima desse ponto eu faço um ponto alto pra ele, no próximo ponto alto e dentro dos lequinhos, em todos os leques eu faço apenas um ponto alto. Em cima deste ponto alto um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Pessoal, eu vou trabalhar desse jeito por toda a volta, não tem erro. Aonde a gente tiver um ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. E em todos os espaços aqui de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. A única coisa que a gente precisa prestar bastante atenção é que dentro do leque, todos os leques, eu vou fazer apenas um ponto alto. Dentro de todos os leques, ó, nesses outros aqui igualzinho, pessoal, eu faço apenas um ponto alto. Então, eu vou concluir toda essa minha carreira e eu já volto com vocês. Trabalhei aqui toda a volta do jeitinho que eu passei pra vocês. Aqui nesse espacinho aqui, ó, das duas correntinhas, eu já fiz dois pontos altos. E aqui, pessoal, eu vou fechar essa carreira, ó. Nessa terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, aqui eu já subo três correntinhas. Agora, pessoal, eu vou pegar só essa alcinha aqui da parte de trás do ponto, ó. Pra ficar esse relevinho pra frente, pra depois a gente fazer aqui um lindo detalhe. Então, pegando essa laçadinha aqui de trás do próximo ponto, ó, que é o segundo ponto alto, eu vou vir e faço um ponto alto. Nesse próximo ponto aqui da frente, pegando só essa laçadinha aqui de trás, ó, eu faço um ponto alto. No próximo ponto da frente, ó, pegando só essa laçadinha aqui de trás, pessoal, deixando sempre essa laçadinha aqui da frente. Então, pegando essa laçadinha de trás do ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, pegando sempre a laçadinha de trás do ponto, eu faço um ponto alto. Próximo um ponto alto, próximo outro ponto alto. E assim, pessoal, eu vou trabalhando por toda a volta. Fazendo um ponto alto em cima de ponto alto, pegando somente essa laçadinha da parte de trás do ponto. Então, eu vou construir aqui um ponto alto em cima de ponto alto, deixando essa laçadinha da parte da frente aqui, pra depois a gente utilizar ela. Então, aqui não tem aumento nem tem diminuição nessa carreira, é só ponto alto onde eu tiver um ponto alto. Lembrando que é sempre pegando essa laçadinha da parte de trás do ponto. Então, eu vou concluir toda essa volta, quando eu chegar no finalzinho, eu volto com vocês. Ponto alto em cima de ponto alto, pegando só a laçadinha da parte de trás do ponto. Terminei aqui toda a minha volta e, pessoal, aqui eu vou falar pra vocês a quantidade de pontos altos que a gente ficou nessa carreira. Contando aqui, pessoal, essas três correntinhas como ponto alto. Então, eu conto essa primeira correntinha como ponto alto até o último ponto. Eu fiquei aqui no total de 96 pontos altos. 96 pontos altos, contando essas três correntinhas como ponto alto. Então, no total, 96 pontos altos nessa carreira. Agora, pra finalizar, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha. E aqui eu já subo uma, duas e três correntinhas, desse jeito. Nesse ponto alto aqui da frente, agora eu vou pegar as duas laçadinhas, pessoal. Pegando as duas laçadinhas, eu venho e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, nesse próximo ponto, ó, pegando agora as duas laçadinhas, eu venho e faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. E no próximo, arro um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, arro um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto. Aí, venho aqui no próximo, faço um ponto alto pra ir. Nesse próximo, arro um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e no próximo eu faço um ponto alto, próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto. Venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto e no próximo mais um. Trabalhando, pessoal, desse jeito aqui, fazendo esses grupinhos, eu vou trabalhar por toda a volta. Aqui não tem erro, a gente vai trabalhando grupinho de dois pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto. Faz uma correntinha de separação e pula um ponto de base. Vou trabalhar desse jeito até chegar aqui, faltando um pontinho para finalizar e eu já volto com vocês. Trabalhei aqui toda a volta e aqui, pessoal, a gente ficou no total, nessa carreira, de 32 bloquinhos desse aqui. Então, a gente trabalhou aqui um total de 32 bloquinhos de dois pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho, eu já fiz uma correntinha. Uma correntinha, vou pular um ponto alto, aí eu venho aqui, ó. Venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar até chegar dentro desse espacinho aqui, ó, dessa correntinha com um ponto baixíssimo. Então, venho aqui nesse ponto alto da frente, faço um ponto baixíssimo para ele. Dentro desse espacinho eu venho e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas e três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Uma correntinha. Passo aqui no próximo intervalinho da frente e faço dois pontos altos. Uma correntinha. No espaço da correntinha aqui, ó, eu venho e faço mais um grupinho de dois pontos altos junto. Uma correntinha. Pulo o espacinho, no espaço aqui da correntinha eu venho e faço dois pontos altos junto. Uma correntinha. No espaço aqui dessa correntinha eu faço um grupinho de dois pontos altos. Uma correntinha. Nesse espacinho aqui, eu faço um grupinho de dois pontos altos, uma correntinha. Nesse espacinho, eu faço um grupinho de dois pontos altos juntos. Vou trabalhar desse jeito por toda a carreira, pessoal. Onde eu tenho uma correntinha, eu faço dois pontos altos juntos. E de um espacinho para o outro, é uma correntinha de separação. Então, vou concluir a carreira e já volto. Trabalhei aqui toda a carreira. Agora, vamos trabalhar aqui a terceira carreira de bloquinhos, pessoal. Aqui eu já fiz duas carreiras de bloquinhos, vamos lá para a terceira carreira. Aqui, pessoal, se vocês não quiserem continuar, ficar caminhando até chegar dentro desse espacinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês direitinho. Se vocês não quiserem fechar aqui com um ponto e caminhar até chegar dentro desse espacinho, basta vocês fazerem assim, ó. Aqui eu fiz o último bloquinho, eu não fiz correntinha. Então, venho aqui na terceira correntinha, vou puxar aqui o meu fio. E aqui eu faço um ponto baixo desse jeito, pessoal. Não preciso arrochar muito, muito esse ponto baixo. Só faço assim, um pontinho baixinho, frouxinho mesmo. Aí, aqui eu já subo três correntinhas, volto no mesmo lugar e aqui eu faço um ponto alto, ó. Para vocês não precisarem ficar caminhando, para não ficar aqui a marcação. Então, aqui eu fiz o bloquinho, vou fazer uma correntinha. Nesse próximo espacinho de uma correntinha, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha. Próximo bloquinho, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo bloquinho, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo bloquinho, dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo bloquinho, dois pontos altos. Então, eu vou trabalhar desse jeito por toda a volta novamente. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês para a gente iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui a terceira volta de bloquinhos, ó. E aqui, pessoal, mais uma vez, eu vou fechar essa carreira junto com vocês, ó. Aqui, eu não fiz nenhuma correntinha para fechar a carreira. Só venho aqui, ó, na terceira correntinha. Puxo aqui o meu fio e aqui eu faço um ponto baixo. Não precisa apertar muito esse ponto baixo. Aqui, depois que eu faço isso, eu já subo três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. A gente já iniciou a próxima carreira. Uma correntinha, aí já passa aqui dentro desse espaço de uma correntinha e faço um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, nesse espacinho de uma correntinha, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha, na próxima correntinha aqui da frente, eu faço dois pontos altos. Pessoal, aqui não tem erro, elas são carreiras muito, muito fáceis. Veja só, aqui eu já fiz três carreiras completas, eu tô na quarta carreira. Desse jeito aqui, pessoal, a gente vai precisar de doze voltas assim, de bloquinho. Então, aqui eu vou concluir as minhas doze carreiras de bloquinho, contando a partir dessa primeira carreira, ó. Então, eu vou contar a partir dessa primeira carreira aqui de bloquinho. Eu já tenho três completas, eu tô aqui na quarta carreira. Vou finalizar essa daqui e vou fazer as outras que tá faltando, até eu completar doze carreiras de bloquinho. Quando eu fazer as doze carreiras de bloquinho, eu volto com vocês. Como aqui são carreiras repetidas, a gente vai fazer desse jeito. Doze carreiras de bloquinho e aí, quando eu finalizar, eu volto com vocês pra gente dar sequência na aula. Trabalhei aqui, pessoal, as doze carreiras, igual eu falei pra vocês, ó, doze carreiras de bloquinhos. Conta na parte dessa primeira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze carreiras. Aqui, pessoal, vocês podem medir no liquidificador. Ou se a parte de cima do copo do liquidificador for maior, vocês podem fazer mais carreiras desse jeitinho aqui. O meu, desse tamanho aqui, tá maravilha, com doze carreiras. Mas se o copo do liquidificador de vocês for maior, vocês podem fazer mais carreiras aqui. Continuar aumentando nessa parte também. Aqui, agora, pessoal, eu vou fazer uma correntinha pra fechar essa carreira. Como é a última carreira aqui de bloquinhos, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui nessa terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Venho aqui em cima deste ponto alto da frente e faço um ponto alto pra ele. Onde eu tenho essa correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Em cima deste ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No espaço aqui dessa correntinha, eu faço um ponto alto. Em cima deste ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha, eu faço um ponto alto. Em cima desse ponto alto, um ponto alto pra ele. No próximo, um ponto alto. Onde eu tenho essa correntinha, eu faço um ponto alto. Em cima deste ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E onde eu tenho essa correntinha, eu faço sempre um ponto alto. Eu vou trabalhar desse jeito aqui, pessoal, por toda a carreira, não tem aumento nem diminuição, onde eu tiver um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, e onde eu tiver uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, essa carreira aqui vai ser uma carreira toda de ponto alto fechado, ponto alto em cima de ponto alto, e onde eu tiver uma correntinha, um ponto alto. Chegando aqui pra finalizar a carreira, eu volto com vocês. Finalizei toda a carreira de ponto alto fechado, ficou assim, pessoal. Agora, pra gente dar continuidade, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou subir três correntinhas. Essas três correntinhas, vai a vez aqui de um ponto alto. Vou voltar no mesmo lugar aqui, ó, e faço mais dois pontos altos. Então, eu subi três correntinhas, voltei no mesmo espacinho, e fiz mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas, e vou voltar no mesmo espacinho, e vou fazer mais três pontos altos. Formando aqui, um leque, três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos no mesmo lugar, pessoal. Tudo no mesmo espacinho. Agora, sem correntinha nenhuma de separação, eu vou contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco pontos. Então, eu vou pular, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, aí eu venho aqui no sexto ponto alto, e vou fazer um leque. Vou fazer três pontos altos, tudo no mesmo espacinho. Duas correntinhas, volto no mesmo lugar, e faço mais três pontos altos. Formando o segundo leque. Agora, eu vou contar de novo, um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular cinco pontos altos, venho no sexto ponto, e vou fazer mais um leque. Três pontos altos no mesmo espacinho, duas correntinhas, volto no mesmo lugar, e faço mais três pontos altos. Laço a agulha sem correntinha nenhuma, vou pular um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, venho no sexto ponto, e faço mais um leque. E eu vou trabalhar desse jeito aqui por toda a volta, pessoal. Fazendo um leque, pulando cinco pontos altos, e no sexto ponto é que eu faço o lequinho de novo. De um lequinho para o outro, a gente sempre vai pular cinco pontos altos, ó. Fez o leque, pula cinco pontos, no sexto ponto faz o leque. Fez aqui o leque, terminou, pula cinco pontos, no sexto faz mais um lequinho. Vou trabalhar desse jeito por toda a volta, e eu já volto com vocês. Terminei aqui toda a carreira, fiz aqui todos os leques, e aqui, pessoal, ficou faltando apenas, ó, cinco pontos altos para mim finalizar. Bateu certinho a quantidade de pontos. E aqui eu fiz, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis leques. Então, a gente ficou aqui no total de dezesseis leques. Então, feito aqui os dezesseis pontos altos, os dezesseis leques, né, perdão, feito os dezesseis leques, eu vou pular esses cinco pontos altos, vem aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui, fecha com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar dentro desse leque. Cheguei aqui dentro do leque, agora eu vou fazer três correntinhas, volto dentro do mesmo espacinho e vou fazer mais dois pontos altos. Dois pontos altos. Faço duas correntinhas, volto no mesmo lugar e vou fazer mais três pontos altos. Então, aqui eu formei um leque, três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos, porque essas três correntinhas aqui, a gente conta elas sempre como um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, passo aqui pro próximo leque e vou construir mais um leque. Três pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Laço a agulha sem correntinha nenhuma, passo aqui pra dentro do próximo leque e vou fazer mais um leque. Três pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Laço a agulha, venho pra dentro do próximo leque e aqui eu construo mais um leque. Três pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Eu vou trabalhar desse jeito aqui por toda essa carreira, pessoal. Toda a volta eu vou fazer desse jeito, leque sobre leque, sem correntinha nenhuma de separação. Quando eu chegar aqui pra finalizar eu volto com vocês. Terminei aqui toda a carreira, agora a gente vai trabalhar mais uma carreira nessa cor. Eu venho aqui, pessoal, onde eu fiz aqui essas três correntinhas, na última correntinha eu prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até eu chegar dentro do leque. Aqui dentro do leque eu vou subir três correntinhas, volto no mesmo lugar e vou fazer mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas, volto no mesmo espacinho e trabalho aqui mais três pontos altos. Formando aqui mais um leque. Só que agora, pessoal, a gente vai fazer aqui também uma correntinha desse jeito. Aí, eu vou vir bem aqui, ó. Tem essa, tem esse ponto alto aqui que é do próximo leque. Então, eu vou pegar só essa alcinha aqui da frente, pessoal. Vou deixar essas duas alcinhas. Aqui tem duas alcinhas pro lado de trás e eu vou deixar essas duas alcinhas sem trabalhar. Vou pegar só essa laçadinha da frente e aqui eu faço um ponto baixo. Eu vou fazer uma correntinha, venho aqui dentro do leque e vou trabalhar mais um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó. Tenho esse primeiro ponto alto aqui do próximo lequinho. Então, pegando só essa laçadinha aqui da frente, deixando essas duas laçadinhas aqui de trás, eu vou pegar só essa laçadinha da frente, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Venho aqui dentro do leque e faço mais um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. No mesmo espacinho. Faço uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, pegando essa laçadinha aqui da parte da frente do ponto. Puxo aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha. No próximo leque, eu vou repetir a mesma coisa. Faço mais um leque. E eu vou trabalhar desse jeito aqui por toda a nossa carreira, pessoal. É bem fácil. Bem fácil essa volta. Então, eu vou trabalhar desse jeito por toda a volta. E chegando no finalzinho pra finalizar a carreira, eu volto com vocês. A única diferença é que agora aqui, de um leque para o outro, a gente tá fazendo uma correntinha. Tá prendendo aqui na primeira alcinha do ponto alto do próximo lequinho. Aí, faço uma correntinha e começo a trabalhar aqui fazendo mais um leque. Vou concluir toda a minha carreira e já volto. Terminei aqui, pessoal, toda a carreira. Ficando assim. Agora, aqui pra finalizar, eu vou fazer... Já fiz, né? Uma correntinha. E aí, eu vou vir aqui, ó. Pegando essa laçadinha aqui, eu venho, faço um ponto baixo. Subo uma correntinha. Aí, aqui na terceira correntinha, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu posso cortar agora esse fio, porque a gente vai trabalhar aqui com outra cor. Então, corta aqui o fio, puxa ele pra frente. Vem com minha agulha de trás pra frente, leva essa laçadinha pra trás. E aqui, eu posso fazer um arremato, pessoal. Esse fio é um fio seis, então, eu divido ele aqui em duas partes, três fiozinhos pra cada lado. Pega aqui uma dessas laçadinhas do ponto, puxa aqui uma dessas laçadinhas. E aqui, eu faço três nozinhos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Não precisa arrochar muito pra depois, quando a gente vem trabalhando as próximas carreiras, né? Não dá trabalho. Aí, eu cortei aqui. Esse aqui do início, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ficou uma perninha de fio aqui no início, onde eu comecei. Aqui, é do mesmo jeito. Eu vou dividir, ele é um fio seis. Vem aqui, ó, pegando uma dessas laçadinhas aqui do ponto. No sentido, pessoal, aqui a gente finalizou aqui. Então, vou fazer o arremato nesse sentido, não desse lado. Porque senão, vai desmanchar se eu puxar o fio desse lado. Então, sempre nesse sentido. Vou puxar aqui o fio. Uma laçadinha, ó. E aqui, eu faço alguns nozinhos. Fazer um nozinho. Dois. Três. Eu vou fazer quatro nozinhos nesse aqui, porque é o início. E posso cortar. Aqui, se a gente tiver também um pinguinho de cola, pode colocar aqui pra não correr o risco de desmanchar. O meu, eu deixo desse jeito mesmo. Nunca recebi reclamação que desmanchou. Então, pessoal, olha. Aqui tá pronta a primeira parte, né? Agora, a gente vai trabalhar a parte da saia e da capa, né? E em seguida, a gente já faz os acabamentos dela. Então, aqui tá a primeira parte concluída. Vamos lá, continuar trabalhando aqui. Agora, eu vou trabalhar com o barbante na cor vermelha. Eu vou pegar aqui o meu fio. Já vou fazer aqui uma laçada inicial. E aqui, pessoal, eu vou procurar o lugar que eu encerrei, pra gente começar a trabalhar sempre do mesmo lado. Ó. Aqui, eu fiz aquele arremato. A gente vem trabalhando sempre desse ladinho. Então, aqui tá o arremato. Vou vir com minha agulha, pessoal, pegando aqui, ó, essa laçadinha aqui do ponto. Minha agulha traz pra frente. Vou puxar aqui essa laçadinha inicial. E aqui, eu vou subir uma correntinha, duas, três correntinhas. Laça aqui a minha agulha, ó. Vou voltar aqui no mesmo lugar, com minha agulha de trás pra frente. Puxo o fio e aqui eu faço um ponto alto. Laça a agulha. Vem aqui, ó, no mesmo intervalinho. Puxo o fio. E faço um ponto alto. Eu vou deixar esse leque aqui pra parte da frente, pessoal, porque depois a gente vai trabalhar aqui um arremato. Bem bonito nessa parte. Então, aqui eu vou vir, vou fazer duas correntinhas. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, do outro lado, com minha agulha de trás pra frente. Vou puxar aqui esse fio e faço um ponto alto. Laço a minha agulha com minha agulha aqui, ó, de trás pra frente. Vou puxar aqui o fio e faço um ponto alto. No mesmo lugar, eu venho e faço outro ponto alto. E aqui eu terminei o primeiro espacinho. Aqui vai servir como se fosse um leque, pessoal. Agora, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar, sem correntinha nenhuma, ó. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, agora eu vou pegar aquelas duas laçadinhas que eu mandei vocês deixarem aqui pro lado de trás. Lembra? Então, pegando essas duas laçadinhas, eu vou vir e faço um ponto alto. Laço a agulha. Agora, eu venho aqui, ó, com minha agulha de trás pra frente. Laçando aqui esse espacinho, eu venho e faço três pontos altos no mesmo lugar, ó. Agora, eu faço duas correntinhas. Vou trabalhar aqui desse outro ladinho, ó, do leque. Venho com minha agulha de trás pra frente, puxo o fio. E aqui eu vou trabalhar três pontos altos no mesmo espacinho. Laço a agulha. Aqui onde eu mandei vocês deixarem aquelas duas laçadinhas, a gente vem e faz um ponto alto. Laço a minha agulha. Venho aqui, ó, pegando esse ladinho aqui do ponto. Vou fazer três pontos altos nesse mesmo espacinho, ó. Fiz o primeiro. Vou fazer o segundo. E o terceiro ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui e vou trabalhar agora do outro lado, ó. Venho aqui, puxo o meu fio. E faço três pontos altos no mesmo lugar. Laço a agulha. Venho aqui, ó, pegando agora essas duas laçadinhas e faço um ponto alto. Fiz o ponto alto. Agora eu laço a agulha. Venho aqui, ó, pegando essa laçadinha aqui do ponto. E faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, do outro lado aqui agora, ó. Desce o outro ladinho. E faço três pontos altos. Laço a agulha. Venho aqui no mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo. Pegando aquelas duas laçadinhas da parte de trás do ponto. Faço um ponto alto. Pessoal, acredito que aqui deu pra vocês entenderem, ó. De um lado aqui desse leque, eu faço três pontos altos. Faço duas correntinhas. Aí, desse outro ladinho, eu venho e faço mais três pontos altos. Sem correntinha nenhuma. Venho aqui no mesmo lugar que eu fiz aquele ponto baixo. Eu faço um ponto alto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem voltar um pouquinho do vídeo. E conferir novamente. Mas eu acredito que aqui não tem erro, né? Acredito que deu certinho. Vocês entenderam o que eu fiz aqui. Ó, de um lado aqui do leque, eu fiz três pontos. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, do outro lado. Eu fiz mais três pontos altos. Pegando essa laçadinha aqui do ponto. Deixando esse lequinho aqui pra parte da frente. Porque depois a gente vai precisar pra fazer aqui um detalhe bem bonito. Vou trabalhar toda essa minha carreira. E quando eu finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui toda a carreira. Ficando assim, ó. Essa volta. E aqui pra finalizar. A gente vai fazer aqui o último ponto alto. Vem aqui no mesmo lugar que eu fiz aquele ponto baixo. Ó, pegando essas laçadinhas da parte de trás do ponto. Eu faço um ponto alto. Vou prender aqui, ó. Na terceira correntinha. Na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar dentro desse espaço de duas correntinhas. Aqui no espaço de duas correntinhas, eu vou subir três pontos altos. Aliás, perdão, pessoal. Três correntinhas. Aí, eu vou voltar aqui no mesmo espacinho. E vou fazer mais dois pontos altos. Desse jeito. Vou fazer duas correntinhas. Duas correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar. E vou construir mais três pontos altos. Formando aqui um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Agora, aqui, pessoal. Vou trabalhar um ponto alto em relevo. Toda vez que a gente chegar nesses pontos altos, a gente vai trabalhar ponto alto em relevo. Laço a agulha. Vem aqui, ó. Com a minha agulha de trás pra frente. Puxo aqui o fio. E aqui, eu faço um ponto alto. Então, ficou assim, ó. Um ponto alto em relevo. Nesse espacinho da frente, as duas correntinhas, eu faço mais um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Laço a agulha. Vou trabalhar um ponto alto em relevo. Vou pegando aqui esse fio. Esse ponto aqui, ó. Pelo lado de trás. Então, vem aqui e faço um ponto alto. Laço a agulha. Dentro do leque, eu faço mais três pontos altos. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Laço a agulha. Vem aqui, ó. Com a minha agulha de trás pra frente. Vou laçar aqui e vou fazer um ponto alto em relevo. Laço a agulha dentro aqui desses dois espacinhos das duas correntinhas. Eu vou trabalhar um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Pessoal, eu vou trabalhar desse jeito aqui por toda a nossa carreira. Então, eu vou trabalhar desse jeito por toda a volta. E quando eu finalizar essa carreira, eu volto com vocês. Qualquer luta que vocês tiverem, dá uma olhadinha. O que a gente fez aqui no início, vocês fazem no restante aí dos pontos tudinho. Então, vou concluir essa carreira e já volto. Trabalhei toda a carreira, pessoal. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Já fechei com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vem nesse ponto alto da frente. Faz um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo, até chegar dentro do leque. Todas essas próximas carreiras, a gente vai trabalhar desse jeito. Quando chegar aqui pra finalizar a carreira, sempre a gente vai trabalhar até chegar dentro do leque com ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui três correntinhas. Volto no meu lugar e vou construir mais um leque, pessoal. É muito fácil essas carreiras. Muito fácil. Então, aqui é leque sobre leque. Toda vez que a gente chegar aqui, ó, num ponto alto desse, a gente vai trabalhar mais um ponto alto em relevo. Então, aqui com a minha agulha pegando por trás do ponto, faço um ponto alto. Formando aqui, ó, um ponto alto em relevo. Venho aqui agora no próximo leque e construo aqui mais um leque. Leque sobre leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Volto no meu lugar e faço mais três pontos altos. Nesse ponto alto da frente, eu vou fazer aqui um ponto alto em relevo. Laço a agulha e aqui no próximo leque eu vou construir mais um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Volto no meu lugar e faço mais três pontos altos. Pessoal, essa carreira e as próximas não tem erro. A gente vai trabalhar desse jeito, como são carreiras repetidas, então, vou passar pra vocês a quantidade de carreiras que a gente vai fazer assim. Aqui eu já fiz duas carreiras completas, tô na terceira carreira. Eu vou precisar, pessoal, de nove carreiras assim na cor vermelha. Nove carreiras. Se, por exemplo, é o liquidificador de vocês precisar de mais carreiras, vocês podem ir medindo. Colocando aí no liquidificador e medindo pra ver se chega no tamanho certo que vocês querem. Então, se vocês fizerem as nove carreiras e ficar pequeno, vocês podem fazer mais carreiras. Não tem problema. Essas aqui são as últimas carreiras onde a gente pode aumentar. Então, se vocês fazerem as nove carreiras e ficar pequeno, vocês podem aumentar. O meu eu vou fazer nove carreiras e depois eu volto com vocês. Se precisar aqui, eu faço mais carreiras junto com vocês. E se não precisar, eu vou fazer só as nove carreiras mesmo. Então, vou concluir aqui nove carreiras, conto na parte dessa primeira, ó, que eu já fiz duas completas, tô na terceira. Vou concluir nove carreiras na cor vermelha e eu já volto com as nove carreiras finalizadas. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as nove carreiras, igual eu falei pra vocês, ó. Vou contar aqui junto com vocês, conto na parte dessa primeira carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove carreirinhas, pessoal. E aqui eu cortei o meu fio, ó. Fiz as nove carreiras e cortei o fio. Como eu falei, pessoal, se vocês achar que esse tamanho aqui tá pequeno, vocês podem medir no liquidificador. Se não tiver do tamanho certo e cobrir todo o liquidificador, vocês podem continuar fazendo mais carreiras desse jeito aqui, viu? Pra aumentar a altura dele, o comprimento, vocês podem fazer mais carreiras desse jeito. O meu com nove carreiras ficou muito, muito bonito. Eu vou passar agora pra vocês o detalhe que a gente vai fazer nessa carreira aqui, ó. Ainda com o barbante vermelho, a gente vai fazer um detalhe aqui e um detalhe aqui, ó, no final da capa também. E depois a gente vai fazer outro detalhe aqui com a cor bege no finalzinho. Mas antes vamos continuar aqui trabalhando com o vermelho, né, pra gente finalizar. Eu vou vir aqui, pessoal, na mesma direção que eu cortei aqui o fio, do mesmo lado, pros arrematos ficarem tudo na parte da trás da capa. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto desse lequinho, ó. Primeiro ponto alto do leque. Vou puxar aqui essa laçada inicial que eu fiz na cor vermelha. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou pegar aqui pra ficar mais fácil de vocês verem, ó. Um ponto baixo. Vou esconder aqui esse fio junto. Nesse ponto alto da frente, eu faço um ponto baixo. Nesse próximo, um ponto baixo. Agora aqui, pessoal, pra gente trabalhar esse pontinho aqui do meio, que a gente vai fazer um picôzinho. Eu vou vir aqui, ó, com minha agulha. E eu vou vir aqui também, ó, na parte de trás. Na mesma direção daqueles pontos altos, eu vou pegar duas laçadinhas do segundo leque, ó. Aqui tá o primeiro leque. Nesse segundo leque aqui, eu vou pegar duas laçadinhas. Desse jeito, não vai ficar solta essa parte. Então, vai ficar bem bacana. Agora, eu vou puxar aqui, ó, essa laçadinha. E vou fazer um ponto baixo. Aí, aqui, pessoal, eu já vou subir três correntinhas. Subi as três correntinhas, eu vou laçar aqui essas duas laçadinhas. E vou fazer um pontinho picô. Desse jeito, ó, fiz aqui um ponto picô. Vou voltar no mesmo lugar, só que agora eu pego só aqui por dentro do leque mesmo. Não precisa passar aqui do outro lado, só aqui nessa parte do leque. Vou vir aqui e faço um ponto baixo. Nesse próximo espacinho, eu faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. E aqui, no último, um ponto baixo. Então, cada ponto alto, eu fiz um ponto baixo. Aí, aqui, agora, pessoal, que eu fiz desse jeito, eu vou vir, ó. Vou pular esse espaço aqui da correntinha. Vou vir no mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, no mesmo intervalinho. Vou puxar aqui o meu fio e aqui eu faço um ponto baixo. Aí, já vem aqui, ó, em cima do ponto alto. Faço um ponto baixo pra ele. No próximo, um ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. Aqui, pra gente trabalhar esse aqui do leque, a gente vai vir aqui, colocar a agulha. Vem aqui na parte de trás do ponto. Pega aqui duas laçadinhas dessa, ó, desse segundo leque. Duas laçadinhas. Puxa aqui o meu fio e aqui eu faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu já subo três correntinhas. Pega aqui essas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Agora, pegando só essa alcinha aqui do leque, ó, vou vir e faço um ponto baixo pra ele. No próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. Vou pular essa correntinha. Vem aqui onde eu fiz esse ponto baixo. No mesmo intervalinho, eu vou vir, faço um ponto baixo. Já passo aqui pro leque e vou fazer a mesma repetição. Um ponto baixo para cada ponto. Toda vez que a gente for trabalhar aqui o leque, pessoal, a gente vai vir com a agulha, ó, e vai pegar duas laçadinhas desse segundo ponto aqui, ó, do leque, da segunda carreira do leque. Pego duas laçadinhas, puxo aqui, prendo com um ponto baixo. Eu já subo três correntinhas. Pego essas duas laçadinhas e fecho aqui fazendo um picôzinho. Eu venho aqui pegando só essa laçadinha, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um, e mais um ponto baixo. Então, onde tinha um ponto alto, eu fiz um ponto baixo. Pulo esse espaço da correntinha. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, eu venho com minha agulha e faço outro ponto baixo. Cheguei aqui dentro desse lequinho de novo, ó. Cheguei ajeitando aqui, ó. Nesse espacinho aqui de leque, eu vou fazer, pessoal, um ponto baixo em cima do primeiro ponto, no segundo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Pra trabalhar esse aqui dentro do leque, eu venho aqui com minha agulha e aqui na parte de trás a mesma coisa, ó. Passo aqui, pessoal, no segundo ponto do leque, pego duas laçadinhas, puxo aqui o meu fio e aqui eu faço um ponto baixo. E já subo aqui três correntinhas. Volto aqui e faço um picô. E assim, pessoal, eu vou trabalhando por toda essa carreira. É bem, bem fácil. Ó. Por toda a minha volta, eu vou trabalhando desse jeito, pessoal. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto com vocês. Não tem erro, é só ponto baixo onde eu tiver um ponto alto aqui do leque. Quando eu for trabalhar esse aqui, ó, esse primeiro ponto baixo aqui pra formar esse picôzinho, eu pego também duas alcinhas da parte do leque e da parte de trás, ó, da segunda carreira. E aí, eu vou trabalhando desse jeito por toda a carreira. Quando eu chegar pra finalizar essa volta, aí eu volto mostrando pra vocês como ficou. E a gente encerra juntos. Mas é muito fácil, pessoal, bem fácil. A gente tá fazendo aqui, ó, esse detalhe pra ficar esse picôzinho aqui dentro do leque. Fica muito bonito. Prontinho, pessoal, finalizei aqui, ó, toda a carreira. Agora, aqui pra finalizar, eu já fiz o ponto baixo. Vou vir bem aqui, pessoal, no mesmo lugar, aquela primeira correntinha onde eu iniciei, vem aqui. Puxa aqui esse fio. E posso cortar aqui esse fio, pessoal. Aqui eu prendi com um ponto baixíssimo. Aí, depois disso, eu puxo aqui esse fio pra frente, venho com minha agulha de trás pra frente e levo esse fiozinho aqui pra trás. Aqui também, eu já posso fazer um arremato. Divido aqui o fio. Como esse fio é um fio seis, eu divido ele em duas partes, três fiozinhos pra cada lado. Vem aqui pegando uma laçadinha dessa do ponto. E aqui eu faço três nozinhos, ó. Um, dois e três nozinhos. E posso cortar aqui esse fio. E aqui tá concluído esse detalhe, né? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar aqui mais um detalhe na parte de cima aqui da capa. Nessa carreira aqui desses relevinhos. Isso mesmo. A gente vai trabalhar aqui neles. Eu vou vir aqui, ó. E vou pegar o meu fio. Com a capa virada aqui pelo lado direito, viu? Vou pegar aqui o meu fio na cor vermelha. Puxa aqui e vou fazer uma laçadinha inicial. Aqui eu vou deixar um pedacinho de fio, porque depois eu faço os arrematos. Então, aqui eu fiz a laçadinha inicial. Eu posso vir aqui em qualquer pontinho desse aqui, ó. Pegando nessa laçadinha aqui que a gente deixou aqui. Vou puxar essa laçadinha inicial. Aqui eu já faço uma correntinha. Fiz uma correntinha, eu venho aqui, ó. Nesse próximo... Deixa eu ver se... Pronto. Nesse ponto alto aqui da frente. Pegando essa laçadinha, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Aí eu faço uma correntinha. Venho nesse ponto alto da frente. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Nesse próximo ponto alto da frente, eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Então, eu vou trabalhar desse jeito por toda a volta. Uma correntinha. No ponto alto da frente, eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No ponto alto da frente, um ponto baixíssimo. uma correntinha, no próximo ponto um ponto baixíssimo, e assim eu vou trabalhando por toda essa volta, fazendo aqui esse detalhe fica muito, muito bonito, pessoal esse detalhe aqui dá um char todo especial pra essa peça depois vocês vão ver quando vocês terminarem aí e eu desejo do fundo do meu coração que vocês possam produzir muitas e muitas capas de liquidificador dessas, pessoal, muitas encomendas que toda pronta entrega que vocês fizerem, vocês venderem rapidinho, que as clientes e vocês possam amar essa peça, porque aqui pra mim é uma peça que, graças a Deus, as minhas clientes têm aceitado muito, muito bem, e eu desejo também que vocês peguem bastante encomenda dessa peça e se você confeccionar ela, não esquece, me conta aqui nos comentários, se vocês vender essa capa aqui conseguir encomenda dela, me conta nos comentários enquanto a gente tá fazendo esse detalhe aqui, me contem aí deixe um comentário Domingos, olha fiz e vendi Domingos, olha fiz a capa me contem aí que eu vou amar saber eu vou fazer esse detalhe aqui em volta de toda a minha peça e eu já volto com vocês pronto, o pessoal finalizei aqui toda a carreira e aqui eu vou passar mais uma dica bem importante pra vocês que fizer essa capa como eu sei que mudando de artesã de artesã pra artesã muda a atenção do ponto então eu quero passar aqui uma dica pra vocês caso vocês façam aí essa carreira e ela fica muito, muito ponto tipo embabadando em vez de vocês fazer assim um é um ponto baixíssimo seguido do outro vocês podem pular um ponto aí no próximo é que vocês prendem com um ponto baixíssimo vou desmanchar aqui um pouquinho só pra mostrar pra vocês ó por exemplo se a de vocês ficar embabadando com muito ponto vocês podem pular um ponto aí no próximo é que vocês prendem com um ponto baixíssimo desse jeito aí faz uma correntinha aí pula um ponto no próximo é que vocês prendem com um ponto baixíssimo desse jeito aqui não embabadada pessoal se o de vocês ficar embabadando vocês podem fazer desse jeito ao invés de vocês fechar aqui como eu faço fazendo assim uma correntinha aí no próximo ponto já fechando com um ponto baixo vocês podem pular um ponto e no próximo é que vocês fecham com um ponto baixíssimo eu acredito que deu pra vocês entenderem então se aqui ficar muito muito ponto vocês podem fazer desse jeito tá ok então aqui finalizando eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo vou vir aqui ó e vou fazer aqui um ponto baixíssimo agora eu vou cortar aqui o meu fio e puxa aqui essa laçadinha venho com minha agulha aqui ó e vou levar essa laçadinha pra dentro da capa do liquidificador as duas laçadinhas aqui ó e aí pessoal na parte de dentro da capa aí a gente faz o arremato certinho pronto as duas laçadinhas dentro da capa a gente faz o arremato certinho aqui no final depois eu faço esse arremato eu vou logo finalizar ela aqui com vocês agora aqui pessoal com o barbante na cor bege a gente vai trabalhar uma carreira aqui que é a última volta aqui da nossa capa aqui foi onde eu finalizei ó e cortei o fio depois eu faço aqui esse arremato eu vou vir aqui nesse leque da frente eu vou puxar essa laçada inicial que eu fiz aqui na minha linha na cor bege vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixo nesse próximo ponto alto aqui eu faço um ponto baixo já vou escondendo aqui esse fio junto próximo ponto eu faço um ponto baixo dentro do leque eu faço um ponto baixo e subo três correntinhas pego essas duas alcinhas aqui do ponto e faço um ponto baixo formando aqui um picô volto no mesmo lugar faço um ponto baixo próximo ponto alto um ponto baixo no próximo eu faço um ponto baixo no próximo um ponto baixo vou pular aqui esse ponto alto já venho diretamente em cima desse ponto alto aqui da frente do próximo leque faço um ponto baixo pra ele no próximo eu faço um ponto baixo próximo ponto baixo dentro do leque eu faço um ponto baixo e já subo três correntinhas pego essas duas laçadinhas aqui do ponto faço um picôzinho volto no mesmo lugar faço um ponto baixo eu vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto alto pulo esse ponto pulo esse ponto alto aqui sozinho vem em cima do primeiro ponto do leque faço um ponto baixo pra ele próximo ponto baixo e assim eu vou trabalhando dentro do leque eu fiz um ponto baixo subo três correntinhas pego essas duas laçadinhas aqui faço um picô e vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto alto aqui sempre quando a gente chegar aqui pra trabalhar nesse ponto alto a gente pula ele já passa pro próximo leque eu vou trabalhar desse jeito aqui por toda a minha volta e quando eu finalizar essa carreira eu volto com vocês trabalhei aqui pessoal o último ponto baixo agora eu vou vir aqui no mesmo lugar que eu fiz aquela primeira correntinha para iniciar a carreira eu venho aqui puxo meu fio e faço aqui um ponto baixíssimo aqui eu posso confitar esse fio puxei lá pra frente venho com minha agulha aqui de trás pra frente no segundo ponto baixo e levo esse fio pra trás e aqui eu vou fazer todos os arremates já volto com vocês finalizei pessoal aqui eu já fiz todos os arremates e aqui também eu fiz um cordão de correntinha de 170 correntinhas esse tamanho aqui pra mim tá uma maravilha 170 correntinhas 170 correntinhas passei aqui duas pérolas uma do lado e outra do outro aqui ó do fio e aqui eu vou fazer vou dar dois nozinhos o primeiro e o segundo aqui na minha pérola do outro lado a mesma coisa vou dar também dois nozinhos e os nozinhos agora eu posso cortar aqui do lado corta aqui do outro ladinho e pra que que a gente vai precisar desse cordão aqui eu vou passar esse cordão aqui pessoal esse aqui é a parte direita aqui da capa vou virar aqui pra vocês verem aqui é onde a gente vinha fazendo aqui o início de todas as carreiras então essa parte do início das carreiras a gente vai deixar ela pro lado de trás e vai virar aqui a capa pro lado da frente e aqui agora eu vou pegar esse cordãozinho aqui que eu fiz com as correntinhas e vou passar ele aqui ó na última carreira de bloquinho vem aqui com meu fio trago ele pra frente ó e assim eu vou é colocando ele aqui nessa última carreira passando passando de um lado depois volto do outro lado passando o fio vou colocar assim em toda essa carreira e eu já volto mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer a aplicação da flor eu vou só mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a aplicação da flor e o que eu vou utilizar e vocês vão fazer aí do jeitinho que vocês preferem porque eu sei que tem muita gente que não gosta de fazer aplicação de flor com cola quente prefere o fio de seda eu amo pessoal fazer a aplicação dos meus trabalhos com a cola quente eu nunca tive reclamação de nenhum das minhas clientes eu utilizando a cola quente pra fazer a aplicação nunca se soltou graças a Deus nenhuma das aplicações que eu já fiz e é o método que eu uso pra fazer a aplicação nas minhas peças mas eu sei que tem muita gente que prefere é o fio de seda né esquentei lá na vela e fazer a aplicação e tem outros também outros jeitos da gente fazer a aplicação tem cola de silicone líquida né que eu já vi muita gente utilizando mas eu prefiro ainda a cola quente e eu vou conversando aqui com vocês falava que eu vinha né depois quando terminasse mas vamos lá tá até finalizando vamos terminar aqui passei aqui o fio olha como ficou e aqui depois é só a gente terminar né fazer aqui um lacinho fica muito bonito esse cordão aqui também dá pra gente fazer ele maiorzinho eu fiz isso aqui bem pequeno né ficou até pequeno mas aqui quando colocar no liquidificador que puxar ele vai se ajeitar e vai ficar grandinho porque o liquidificador também não é dessa largura então ficando assim pessoal aqui pra fazer a aplicação das flores eu vou utilizar só uma flor também eu vou aumentar aqui a imagem pra vocês verem peraí aumentei aqui um pouquinho da imagem subi aqui um pouquinho mais o telefone então pra fazer a aplicação da minha flor eu vou centralizar ela aqui bem no meio vai ficar desse jeito esses galhinho aqui pessoal eu deixo eles aqui esse fiozinho por quê? porque depois eu volto costurando aqui com a agulha tapeçaria eu volto costurando aqui esse galhinho porque aqui se eu colar eu tenho medo de se soltar por isso é bem fininho aqui a espessura desse cordãozinho então essa parte aqui eu volto costurando com esse próprio fio pra não ficar também cor diferente se eu costurar com outra cor então eu volto costurando aqui aí chegando aqui nesse botãozinho aí eu colo com a cola quente do mesmo jeito o outro aqui eu deixo sempre essa parte aqui pra me voltar costurando então aqui eu centralizo ela aqui do jeitinho que eu quero que fica a aplicação vai ser mais ou menos desse jeito como eu falei essa parte aqui eu volto costurando aqui e aqui do outro lado a mesma coisa eu vou pegar aqui o fio eu vou ajeitar aqui aqui é muito importante também que a gente não cola em cima dessa linha aqui vermelha dessas correntinhas vermelhas que a gente cola aqui em cima do bloquinho mas nunca pegando nessa correntinha vermelha senão vai dar trabalho quando a gente for quando a cliente for fazer algum nozinho aí a linha não vai passar as correntinhas não vai passar então nunca cola em cima diretamente nesse vermelho cola sempre nessa parte aqui do do bege então centralizado aqui pega aqui as outras folhinhas e vou fazer tipo assim pessoal vou só mostrar pra vocês como é que eu vou colar mas aí vocês vão colar do jeitinho que vocês prefiram esse aqui vai ser a maneira que eu vou colocar aqui a minha flor e vou fazer a aplicação aqui tá prontinho pra eu fazer a aplicação só pegar a cola quenta agora cola aqui toda a flor depois eu pego esse fio aqui costura aqui essa pasta aqui ó das correntinhas da pétala essa pasta aqui todinha colada com cola quenta esses galinhas aqui ó as folhinhas eu colo com cola quenta e aqui também com cola quenta esse pedaço de linha aqui é só pra eu voltar costurando essa pasta aqui ó vamos falar caule da caule da pétala então essa pasta é só pra eu voltar costurando aqui eu vou fazer toda a minha aplicação e eu já volto mostrando pra vocês o resultado final da minha peça vou utilizar a cola quenta e essa pasta eu vou costurar mas vocês podem fazer do jeitinho que vocês preferem se vocês quiserem fazer com fio de seda pode fazer se vocês quiserem colar com cola normal de silicone pode colar a minha eu vou fazer desse jeito e já volto e esse aqui foi o resultado da nossa capa de liquidificador olha que linda que ela ficou pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo se você chegou até aqui o finalzinho desse vídeo se você ainda não foi inscrito aqui no meu canal eu te convido a se inscrever ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum dos vídeos que eu posto por aqui diariamente se você confeccionou essa capa maravilhosa e quiser tá me marcando lá no instagram eu vou amar ver lá as fotinhas de vocês e vou repostar com o maior carinho o link do meu instagram também tá aqui na descrição do vídeo fiquem todos com Deus a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal tchau